E aí galera, eu sou o Ian e esse é o garagem 2.0 e pessoal, hoje nós vamos falar sobre carro usado, então já comenta aqui na sua opinião qual o melhor usado que nós temos no mercado. A dica de hoje são 5 veículos muito confiáveis e que não custam tão caras. Pessoal, se vocês gostam dos meus vídeos, não se esquece de curtir aqui embaixo e se inscreve no canal também. Fiat Strada Picape compacta italiana, a Fiat Strada, seja a atual segunda geração ou a antiga primeira, com certeza é um sucesso estrondoso em vendas e grande parte deste sucesso é por conta de sua confiabilidade. O visual da geração passada é ok, com linhas redondas e a versão Adventure conta com vários apliques plásticos simulando uma pegada mais radical. Temos também rodas de 16 polegadas, entre outros. No interior, o acabamento é todo feito em plástico duro. As versões cabine dupla contam com 3 portas e a lista de equipamentos é apenas ok. Em motorização, o maior destaque fica para o 1.8 aspirado flex. Ele entrega até 132 cv e 18,9 kgfm de torque, associados a uma transmissão manual de 5 marchas. O desempenho é bom graças ao baixo peso da picape e as médias de consumo são ok. O modelo se destaca por ter uma mecânica barata, uma gigantesca rede de concessionárias, revisões a preço fixo e, no geral, é bem difícil de dar problemas e caso haja, e caso haja, você também não vai sofrer pagando horrores numa mão de obra, pois a mão de obra de um Fiat é sempre muito barata. Hoje, uma estrada Adventure Topo de Gama Cabine Dupla 2016 custa na FIPE R$ 65 mil. Mitsubishi ASX Mais um japonês, o ASX sempre foi um carro bom e, mesmo sem se destacar frente aos demais rivais em equipamentos ou coisas do tipo, o modelo é excelente. O visual é bonito e esportivo, remetendo ao belo e finado sedã médio Lancer. Temos lanternas iluminadas por LEDs, rodas de 17 ou 18 polegadas dependendo do ano e os faróis são chinon para as versões topo de gama. No interior, o Mitsubishi conta com um bom acabamento, o espaço interno agrada e a lista de equipamentos, apesar de ter alguns itens legais, fica devendo coisas básicas como um ar digital. Em motorização, o ASX sempre foi equipado com o 2.0 aspirado a gasolina, que entrega seus 160 cv e 20,1 kgfm de torque, associados a uma transmissão automática tipo CVT e opções de tração dianteira ou integral sob demanda. O desempenho não impressiona, porém as médias de consumo são boas para o porte do carro. Com uma mecânica muito resistente, o ASX também se destaca dos demais em relação ao seu custo-benefício, já que ele é um dos SUVs médios mais baratos que nós temos hoje em dia. Atualmente na FIPE, um ASX 2014 4x4, que é a versão topo de gama, custa R$ 74 mil. Honda Civic Sedã intermediário japonês, que é simplesmente um dos mais amados de todos. O Civic é um carro que tem uma reputação gigantesca no Brasil, e o modelo também é o usado mais procurado de todos na web. O estilo da geração 9 do Honda é bonito até hoje. Temos poucos cromados, rodas de 17 polegadas diamantadas e a traseira é um pouco careta demais. No interior, o acabamento do Honda é excelente. O espaço interno bastante generoso, acomodando 5 adultos com conforto e a lista de equipamentos é completa. Em motorização, o Civic mais completo vem com o 2.0 aspirado flex, de até 155 cv e 19,5 kgfm de torque, associados a uma transmissão automática de 5 marchas. O desempenho do modelo é bom e as médias de consumo agradam. O carrão da Honda é simplesmente um dos melhores usados de todos disponíveis no mercado, entregando um altíssimo nível de confiabilidade, a manutenção também não é das mais caras, e ele tem revisões e peças de reposição em conta para a categoria pertencente. Outro ponto que agrada no Honda Civic é na desvalorização, que é muito baixa no médio. Na FIPE, um Civic 2015 LXR custa R$ 74.000 na data de publicação deste vídeo. Suzuki Vitara SUV compacto japonês O Vitara é um grande conhecido mundialmente por ser um carro indestrutível, e embora a atual geração do veículo seja até que bem moderna, ele mantém a qualidade e tudo o que fez dele referência durante muito tempo. O estilo é interessante e vem com pintura biton, rodas de 17 polegadas, lanternas em LED e faróis também com LEDs nos projetores. No interior, o acabamento é ok, o espaço interno mediano e a lista de equipamentos completa. Mecanicamente, esta geração pode vir com um 1.6 aspirado, mas o melhor conjunto é o 1.4 turbinado, que roda só na gasolina e entrega 146 cavalos e 23,5 kgfm de torque. Tudo isso num carrinho muito leve, e a transmissão é automática de 6 marchas com tração integral. O desempenho é muito bom e as médias de consumo são excelentes. Embora seja bom, vale ressaltar que o Vitara é um carro que não tem muitas concessionárias espalhadas por todos os cantos, então, se você for comprar um destes, é bom ficar sabendo que você não vai conseguir fazer revisão em qualquer lugar. Mas galera, a Suzuki é tão boa, que hoje a marca está entre as 5 que os proprietários mais são satisfeitos aqui no Brasil. O carro não tem defeitos crônicos, suas manutenções na concessionária tem valores na média de seus rivais, e considerando o excelente SUV que ele é, o carro até que tem um valor de aquisição interessante por ser novo. Hoje na FIPE, um Suzuki Vitara 4 Sport All Grip Turbo 2017 sai por R$ 105.000, porém, ele é comercializado quase sempre abaixo da FIPE, pois é um carro que não tem lá tanto mercado assim. Renault Fluence Sedã médio francês, o Fluence é a melhor opção de sedã intermediário para quem procura custo-benefício. O modelo tem um valor muito baixo na hora da aquisição, e entrega tudo o que se precisa num carro. O estilo é bonito e sofisticado, e temos luzes diurnas em LED, xenon nos faróis, rodas de 17 polegadas, e as lanternas também são em LED. No interior, o acabamento do Fluence é bom, o espaço interno gigantesco para 5 adultos, e a lista de equipamentos é extremamente completa. Em motorização, o modelo tem destaque para o conjunto mecânico que é exatamente o mesmo do Sentra. O 2 litros é bicombustível e flex, entregando até 143 cv e 20,3 kgfm de torque, associados a uma transmissão automática tipo CVT, com 6 marchas simuladas. O desempenho do Fluence é bom, e as médias de consumo são ok. O Fluence tem um conjunto mecânico muito robusto, e é extremamente confiável e durável. Hoje na FIPE, um 2015 pós-facelift, na versão topo de linha Privilege, custa por volta de 60 mil reais. Mas e aí galera, o que vocês acharam desses 5 carros muito confiáveis? Comenta aqui embaixo a sua opinião, curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 400 mil inscritos, eu vou ficando por aqui, e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho